E aí galera, beleza? Estamos em 100% 865 da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui da nossa série Rumo ao Sucesso E galera, dessa vez eu vou estar fazendo uma coisa que vocês me pedem sempre galera Só que vai dar uma peninha Eu vou ver primeiro, tá galera? Eu vou ver primeiro, só que eu acho que eu vou fazer isso já Porque aqui dali tá trigo, não tá fertilizado, né? Eu não quero trazer uma coletadeira aqui, vai dar muito mais trabalho Eu vou fazer uma coisa que vocês sempre me pedem galera Que eu tava plantando grama nesta lavoura aqui para as ovelhas Então, bora lá cara, deixa eu só selecionar grama aqui Porque senão eu acabo ainda plantando canola Aí não vai ser legal, hein? 160 mil, ô lavourinha cara, hein? O legal galera é que não dá nem coisa de confirmação, né? O cara quer vender, mano? Ele nem fala pra você, ó, você realmente quer vender? Não, é de direto, velho Então vamos lá mano Aqui, H Só que eu vou galera, comprar uma coisinha Eu trouxe pra vocês apresentando o mod E eu curti muito cara Eu curti muito, pensei Não galera, tem que trazer isso aqui na série Que é essa Chrome Big M500 Rig Né, vamos comprá-la aqui Não tem nenhuma taxa de personalização Vamos comprar Ok Aí, beleza Vamos lá ver ela Olha aí galera Ó, é rápida pra caramba, velho Pelo menos tem arrancada E ainda continua os negócios de civil cultura lá, hein? Galera, até respondi uma pergunta Por que você não trabalha com civil cultura? Galera, é o seguinte Quando eu tava fazendo vídeo de civil cultura Mano, a galera não tava assistindo, velho É pouca É porque sim, galera Civil cultura é um trabalho enjoativo Como assim enjoativo? Cara, você só faz a mesma coisa Corta a árvore e carrega Corta a árvore e carrega Entendeu, galera? Eu tô sem tempo pra fazer live, galera Eu tava com intenção de fazer lives Trabalhando com Né, com civil cultura Mas eu tô sem tempo, galera Eu tô sem tempo pra fazer live Ó, no caso, hoje é a sexta-feira Todo mundo viajando E eu aqui em casa Olha só que beleza Não, cara? Ah, galera Eu resolvi tá ficando aí Porque Essa semana aí Foi bem corrida pra mim Tô cansadão E Eu resolvi não tá indo viajar Descansar esse final de semana aí Fazer vídeos pro canal E, né? Durante a outra semana também Sem vídeo pra vocês Porque Se essa semana foi puxada Semana que vem vai ser Mais ainda, cara Então vamos que vamos Galera, quem não assistiu o vídeo Do Apresentando o Mod Vocês vão ver agora Por que que eu comprei Esta Esse, digamos O Mega Cortador de Grama Vai, galera Acho que é isso que pode ser chamado O Mega Cortador de Grama Né? Eu acho que é isso, cara Vamos aqui, então Olha só, galera Olha a dificuldade X Vamos desdobrar Olha aí Deixa eu até vir aqui, ó Vamos desdobrar Olha só que show Tirar uma print Básico, né, galera? Print é básico Vamos abaixar E B Olha a velocidade, galera Nossa, mano Isso aqui eu não me lembrava, galera Certo Ó Eu juro que eu não me lembrava Disso aqui que ela já enleirava Eu não nem precisava usar Meu outro mod Que perfeito, cara Que show Curti agora, hein Eu não me lembrava disso Mas, cara Tá, mas Isso daí é praticamente Do tamanho do teu negócio De cortar grama Não, cara Apertei o errado Não, cara Desdobra esse negócio, hein Qual que é, velho? Esqueci Ai Não, não é isso que não Ali, ó Uou É, agora sim, cara Agora sim Olha isso, cara Mano Problema de grama Não existe mais, galera Agora problema de grama Não existe mais Com esse equipamento aqui Galera Link pra download dele Como sempre Aqui na descrição E esses pesos ali, ó Tô fazendo coleção aqui, galera Tá É um museu ali Sei lá É uma coleção De peso Que eu tô tendo ali Olha só a velocidade agora, mano Cê é louco, cara Show Demais Galera, tem inscrito me mandando O vídeo da DLC Big Não sei o que lá Galera Eu já ganhei Essa DLC, tá Você lembra um vídeo que eu comentei Agradecendo Olha, olha Por que essa falha ali, velho Agradecendo o Ronaldo Ariel Por ter me dado Essa DLC Então, galera É essa DLC A Big Não sei o que É uma DLC muito louca Eu vou trazer pra vocês Claro Só que ela ainda Vai passar Seja invisível Boa, cara Eu já não sabia Que ia ser invisível Esse negócio ali, velho É uma DLC, galera Que vai ser lançada Se eu não me engano 9 de março Pois assim Ela tá em pré-venda Ela ainda não foi lançada Assim que for lançada Claro Eu trago Aí pra vocês Porque dessa vez sim, galera Vai adicionar equipamentos novos Maquinários novos Vai ser bem show de bola E olha só isso, cara Momento de tosse, né É incrível, galera Eu quando Durmo até tarde Porque hoje agora é o que? 11 horas da manhã Acordei agora Quer dizer Não acordei agora Acordei era umas 10 e 50 Por aí É agora 11 e 40 Acordei umas 10 e 50 Fiz o Thumbnail do vídeo Por aí No vídeo das 11 E tomei um cafezão E agora é quase meio dia Tô gravando É É Eu tenho um probleminha nisso Quando chegar segunda-feira Eu precisar acordar 5 da manhã De novo Vai ser embaçado Cara Vou acostumar Acordar tarde Vai ser tenso negócio E galera Muito obrigado Cara Nossa, mano Quando eu vi aquilo Eu não acreditei, galera Não acreditei Mano Eu postei o vídeo 11 horas E quando eu dei Sei lá F5, mano Porque eu tenho que Colocar o vídeo Na playlist E tudo mais Quando eu dei F5 Mano Eu tava com mais de 30 likes Em sei lá Um segundo Que o vídeo foi lançado Obrigado mesmo, galera Brigadão mesmo A todo mundo Que assim já Posta Assim que eu posto O vídeo E já Tá galerinha aí No canal Obrigado mesmo Né Obrigado até o YouTube Né Obrigado até o YouTube Por tá Mandando a notificação E tudo mais Galera Tem vezes que ele não manda Mano Até dá pra entender Né, galera Quantos Quantos milhões De vídeos Não é upado Por dia No YouTube Cara E bugar um ou outro Velho Normal, mano E, assim Tem gente que reclama Galera Do YouTube Tá bugado E tudo mais Mano Eu não acho Eu não acho Que o YouTube Tá bugado Não tá Talvez esse negócio De notificação Pode às vezes Mandar Às vezes não Aí, né Faz parte Mas Que nunca Nunca Um inscrito Chegou aqui E falou Ó O teu vídeo Não apareceu Na minha aba Inscrições Isso nunca aconteceu Cara Na aba inscrições Pelo menos Nunca o YouTube Bugou Nessa área Tá, galera Então por isso Que eu não faço Vídeo reclamando Tá Porque tem muito Que fala assim Mano Por que que você Não faz vídeo Reclamando Do YouTube Né No caso Do bug Do YouTube Não, o YouTube Não tá bugado Pra mim, cara Então por que Que eu vou fazer vídeo Não vou Até outra Você vai fazer vídeo Sobre a nova Política do YouTube Lá De não falar palavrão Porque daí no caso Vai ser um monte De gente Atingida E tudo mais No seu canal Também Galera Meu canal Não vai ser Não, mano De jeito Nenhum Eu quero que você Ó Quem fala Que o meu canal Vai ser atingido Por essa nova Lei Dessa nova Regra do YouTube Procura aqui No canal E me manda O link Do vídeo Que eu falo Palavrão Eu não falo Palavrão Nos meus vídeos Galera Eu não gosto Eu não gosto Falar palavrão Mano É só em live Eu acho que teve Uma live Só que eu falei Um palavrão Mas palavrão Coisa pouca ainda É um palavrão Bem suave Por assim dizer Eu não gosto De ficar falando palavrão Galera Eu não gosto De Sei lá É porque tem gente De 30 anos de idade Que assistem O meu vídeo Como tem Pessoas Né Crianças De 5 anos de idade Que assistem Meus vídeos Então eu não vou Ficar falando palavrão Né mano E eu Tô aqui Cortando o grama Com esse negócio Acabei esquecendo De uma bela coisinha Colocar esses caras Aqui pra trabalhar Já tá o Curseplay aqui Tudo certo Ah galera Sobre o Racha das picapes Tem gente Perguntando Mano Por que você não foi Desde o início Do túnel Achei que ela tinha Andado uma erguida Ali Coisa louca Galera A velocidade é a mesma Tá Ambas as coletadeiras Têm a mesma velocidade Eu só fiz aquilo Só meio que uma Uma zoeirinha Pra dizer Que a picape Véia É a mesma coisa Da picape nova Né Então é por isso Que eu fiz aquilo De lá mano Só pra vocês verem Que não tem Nenhuma diferença Dessa vez galera Olha o estágio Da batata Ficou certinho Junto com o outro estágio Então vamos Vamos aproveitar Né Acho que isso aqui Eu plantei bem antes Acho que foi por causa disso Que Eu posso né Eu posso tá colhendo Agora Ih caramba Ainda bem que eu me Alembrei véi Isso aqui tá bugado De assim Então eu vou colher De assim Hoje De lado Pra se dizer Do que eu era Acostumado A tá colhendo E Vai deixar falha Perfeito Agora vamos voltar Pro nosso trabalho Lá Ah vamos passando Aqui Olha aí ó Olha só mano Fez certinho Ó um plantio de grama Logo já vou trazer A Chrome Aqui pra essa lavoura Né mano Aí sim velho Aí sim as ovelhinhas Não vão passar fome Né Tem até aqui O paletzinho Cadê 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 Aqui ó O paletzinho Aqui Que bem na verdade Vocês me enganaram Né Tinha gente falando Mano o máximo que dá Aqui é 3 palets É eu tô com 4 velho Eu vou deixar aqui Porque eu acho Que vai ser mais 2 palets Aqui cara Eu acho E galera Em breve eu compro Mais ovelhinhas Tá Porque como eu tô fazendo Isso daqui É se bem que eu não sei Se vou precisar de estoque Cara Mas Tem muitos me pedindo Véi Faz o vídeo logo Do estoque Que eu tô precisando Muito Cara Então eu vou trazer sim Ah deixa eu mostrar Os porquinhos lá Cadê 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 Aqui galera Esse robozinho Por enquanto Eu vou ter que Aposentar ele Galera Tá Vou ter que pegar lá O massa E com o FL E vir aqui E tirar Todo esse milho E jogar do lado Tirar e jogar Do lado Tá Né Mas Vamos que vamos Vamos lá Vamos ver Deixa eu ver Aqui acabou né mano Deixa eu só dar um chance Aqui Não x não Só pra levantar Olha só Mano Você é louco Aonde eu abri Disso aqui ó Galera Por que que eu comprei Esse equipamento Da Chrome E não de uma outra Marca Galera Só desse tipo Aqui De cortador Só tem mod Da Chrome Esse daqui E da Class Se eu não me engano Eu trouxe aqui no canal Também Só que galera Aquilo lá Tá muito Bugado Cara Ah tem as gramas Ali né Ah mas ali Eu não vou mexer não Galera Ali eu sempre Tô trabalhando Não vou cortar Aquela grama ali não Cara Tem a da Class Só que A da Class É muito bugada Galera Você Acelera Tecnicamente você acelera Pra ir pra frente Ela vai pra trás Cara É muito estranho Aquilo Então Eu resolvi tá comprando Essa daqui Que Número 1 Funciona perfeitamente Tudo mais E número 2 Não trava Aquela da Class Travava Muito Galera Muito Mesmo Véi O cara aí Vamos Deixar por aqui Eu não vou cortar Esse trecho aqui Porque claro Eu vou cortar junto Então Vamos deixar por aqui Já vamos pegar ali O Vem cá Vai lá Pegar aqui esse cara Porque senão já fica bagunçado Tem gente comentando Que Ó Tua fase já tá começando A ficar bagunçada De volta Galera Ainda tem gente Que comenta pra mim Mano Compre todas as lavouras Do jogo Que Como posso falar assim Compre todas as lavouras Do jogo Nem que seja Só para bonito Galera Esse é o objetivo Da série Comprar todas As coisas do mapa Todos os lavouros Do mapa Até por isso Que eu não mudo De mapa Tem muita gente Que me pede Mano Muda de mapa Vai pra tal mapa Galera O objetivo Dessa série aqui Tanto da FS15 Quanto da FS17 Agora É É No caso Rumo ao sucesso Começar no mapa Conquistar tudo O que eu tô vendo Fazer pra cá Conquistar tudo No caso Nesse mapa Aqui Aí depois Inicia uma outra Série Um outro mapa E tudo mais Ah Também sobre a fazenda brasileira Tem gente Mano Por que você não Começa logo A fazenda brasileira Galera Eu falava pra vocês Eu Com toda aquela galera Que me mandou Mod E tudo mais Eu tenho Uma coletadeira Somente Que é uma TC 5090 Acho que é isso Um trator pequeno Que é o Massi 275 E o New Holland 2 Quer dizer New Holland TL Galera Se eu tiver uns 15 mods Que eu De todas Aqueles É que assim No vídeo lá Se você for Mano Tem 50 mil Links De mods Lá Só que a maioria Deles É FS15 E a maioria Deles Cara É Quer dizer Grande parte Deles É repetido Tá Repetido Que a galera Mandou Sei lá 275 Uma 50 vezes Exemplo Tá galera Então Por isso mano Então Contando tudo Eu vou ter uns 10 20 mods Então ou seja Eu iniciei a série Hoje Dá 10 episódios Da série Eu não tenho mais Nada pra trazer Porque não tem mais Mod Galera Opa John Deere Ficando cheia Lá Como assim Como assim Tem coisa errada Aí hein Deixa eu ver lá O que que tá acontecendo Ei meu filho Ai que legal Cara Parabéns Você não quer Trabalhar Então né Espertona Né Espertona Você Vai lá Logo Vai lá Descarregar Não fica aí Manobrando não Vai lá Descarregar A coletadeira Tá Sério Você vai Pare velho Ele tava indo Galera na rota Pra ir Descarregar Lá no Silo Cara Não ia dar muito Certo Isso aí não Mano Tectron A Tectron galera Eu deixei o caminhãozinho Pra ela ir Realmente nela Quando tiver Somente em 100% Tá Então Olha lá Agora sim Que o trator No caso Caminhão Vai lá Descarregá-la E galera Quem sabe Mano Galera Os vídeos voltou A ser em 720p Por falta de tempo Tá galera Voltou a ser 720p Mas É porque assim galera Um vídeo De 720p Demora uma hora Pra renderizar Eu não sei o que tá acontecendo Com meu computador Galera Antes ele não demorava isso Mas um vídeo De 720p Demora uma hora Pra renderizar Um vídeo de Igual esse aqui 16 minutos Vai demorar uns 50 Uma hora Pra renderizar Um vídeo em Full HD Vai demorar Duas horas Então o tempo É uma coisa Que eu não tô tendo Galera Mas Mas Bem provável Que semana que vem É isso Não Semana que vem Se eu falar Semana que vem A galera vai achar Que agora é segunda-feira Fora essa segunda Na outra Vai Tipo Essa cena Né Cara Era o melhor Calendário Até o final Desse mês Talvez Venha uma novidade Sobre o meu PC Tá Aí sim Vai ter vídeo Com HD Aí o negócio Vai ficar Louco Galera Vou finalizando Esse episódio Por aqui Mais uma aquisição Por que isso? Por causa disso aqui Deixa eu vir aqui Nos animais Não, tá certo Isso aqui é mais Rápido mesmo Capim Galera As vacas estão Consumindo muito Capim E tá muito ruim Tirar eles do chão Lá Estoque no chão Tá muito ruim Então eu comprei Aquele negócio Vou fazer um Um estoque Né Vou pegar o mod Lá De estoque De grama Tem muitos Que me perdem Então Né Talvez já no próximo episódio Eu compre ele E recolha Toda essa Palha Então É isso aí galera Finalizando Esse episódio por aqui Se gostou Deixa o seu like No vídeo Compartilha Demais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Até a próxima